É o Black Week da Cialuz, de 16 a 28 de novembro, todo showroom com 50% de desconto. Tudo pela metade do preço. Iluminação, móveis, decoração, tudo metade do preço. Olha só, olha essa joia. É uma joia, né? De 2,890 por 1.495. É metade do preço, olha isso. E olha esse com oito braços de 1.927 com 50% por 963 reais. E pra quem gosta de designer, a coleção de pendente Linus, com vários formatos, tamanhos, de 1.328 por 654 reais. Tudo isso é pra você na Avenida Presidente Vargas 866. É o Black Week Cialuz, de 16 a 28 de novembro. Cialuz pra você!